Oi, oi gente, olha, eu cheguei aqui na pré-estreia de O Jogo Que Mudou a História pra poder conferir os primeiros episódios da série do Globoplay que estreia agora na quinta-feira. Vão ser dez episódios, a cada quinta-feira dois vão ser liberados na plataforma e vai contar a história aí das facções, né, do surgimento das facções aqui no Rio de Janeiro. Então, ó, já curte o vídeo que o YouTube vai entender que vocês gostam do nosso conteúdo e já compartilha com todo mundo, tá? Pega o link, manda pra geral e aí agora eu vou lá conversar com o povo e também conferir a cena. Bom, o Jogo Que Mudou a História tem produção do José Júnior, que é do Afro Reggae e que tem feito vários projetos, inclusive no Globoplay, e aí conta, né, como eu falei, a história de como facções aqui do Rio de Janeiro cresceram e viraram grandes organizações criminosas. E assistindo esses primeiros episódios, já de cara a gente percebe o quão bom é esse elenco. Todos estão muito bem, todos estão numa atuação que você sente, né, que é daquela época, né, dos anos 70, 80, né, da vivência, né, você acha que aquelas pessoas são dali, daquele lugar, né? E fora também que ele tem uma coisa ali histórica, né, porque a gente não sabe de muitas coisas relacionadas, né, a esse assunto e também de uma forma que não esconde nada, inclusive a série, ela é bastante explícita nas coisas que acontecem, sejam cenas de sexo, sejam cenas de morte, enfim, acho que esses elementos, né, fora esse interesse muito grande que o público tem em histórias reais vai pegar o público. Aqui cada um apita no seu terreno. Tu vai começar a alimentar essa briguinha entre parada e parada. A gente tem que dar um jeito. As histórias reais, elas despertam interesse nas pessoas pela identificação, né, eu acho que quando a gente assiste algo que realmente aconteceu, a gente se identifica logo de cara, porque ou a gente conhece alguém, ou a gente viveu isso também. Quando você fala que é fatos reais, eu acho que é muito mais emocionante, é instigante, eu acho que reflete o que é a nossa sociedade. O jogo que mudou a história é, vocês vão ficar impressionados, porque realmente são várias histórias, pela primeira vez são vários protagonistas, somos 11, eu acho, então, assim, é uma coisa que cada um tem a sua história. São histórias incríveis, de personagens reais, que poderia talvez ser você, mas eu acho que se não fosse Zé Júnior, se não fosse esse movimento incrível, se não fosse a galera do Segunda Chance, ficaria até difícil de eu conhecer muito bem essas histórias. E é de sabedoria que vive o homem, não sou eu que disse, está escrito. Essa série é uma provocação a você entender o que aconteceu tempos atrás, que reflete na sociedade até hoje, né? Então, é meio que o começo dessa história, dessa turbulência no Rio de Janeiro. Você foi condenado num outro processo. Segura a filha aí. Agora, tirando isso que eu falei, as minhas primeiras impressões ali, muito, foi que também ficou faltando uma coisa mais central pra você acompanhar, né? Porque como são facções e tem vários núcleos, né? Você não fica perdido, mas é muita informação, é muita coisa. Inclusive, as cenas, elas são muito verborrágicas, né? São diálogos, assim, dados a todo momento, né? São pouquíssimas cenas que você não tem alguém falando, né? Então, você tem que ficar ali prestando atenção o tempo todo na série pra você ali saber, de fato, tudo, né? E não ficar perdido. E aí, né, eu acho que faltou meio que um fio condutor pra gente poder ter um pouco mais de ligação. Mas, tirando isso, né, eu acho que é muito válido séries do tipo serem feitas, principalmente do jeito que foi feita, né? Mais de 70% do elenco é um elenco preto. São pessoas pretas não só na tela, mas também por trás dela, contando histórias nossas brasileiras e histórias vividas, né? Por mais que sejam histórias ali tortuosas, né? Mas vividas por muita gente ou que a pessoa cresceu ouvindo, cresceu ali pessoas que fazem parte do seu ciclo falando. Então, nada melhor do que esse núcleo se juntar a outras pessoas também capacitadas pra poder dar o seu próprio olhar dessa narrativa. Aqui é a lei mais forte. Quando a gente se impõe, a gente morre. Aqui não vem corrigir, isso aqui vem morrer. Nada mais brasileiro e nada mais nosso do que ver a nossa cultura e a nossa realidade nas telas. O Afroreg faz isso muito bem. O José Júnior, ele, com o jogo que mudou a história, ele conta o ponto de vista do cara que mora na favela, do cara que foi preso, do presidiário. E é um ponto de vista que a gente não está acostumado a ver, né? Quando o público, de alguma maneira, começa a se enxergar em recortes que humanizam essas personagens, independente de onde elas venham, começa a ter uma aproximação, uma identidade, e também acompanhar essas histórias. Então, é muito importante histórias que coloquem, independente desse recorte, especialmente, pessoas que têm a cara da diversidade brasileira, tal como ela é na vida real. Acho que o José Júnior consegue trazer não só a gente contando a nossa história, mas também a gente vivendo a nossa história. Ninguém fala melhor da gente do que a gente mesmo, né? Então, assim, nuances e detalhes e ponto de vista, né? A forma como eu enxergo, eu, enquanto sujeito preto, por exemplo, o enxergo determinado, determinada situação, determinado contexto em que eu estou inserido, vai apresentar esse contexto de uma forma muito mais clara. Muito importante a gente saber que essa história está sendo contada por José Júnior, né? Ele é produtor e autor do roteiro. Isso é muito importante. Ele tem um trabalho com essa galera que acaba andando no cárcere. Então, é um cara que conhece de dentro, né? É um cara que viveu muitas das histórias, não dessas histórias que a gente vai contar, mas viveu o dia a dia da favela. E é muito importante que a gente mostre outro prismo, uma outra sensibilidade. Quem manda na cadeia agora é o fundão! Gente, é isso, tá? Quero saber se vocês ficaram aí na expectativa para assistir. Quem não assistiu, quem já assistiu, está acompanhando aí, joga aqui nos comentários a sua opinião para a gente poder também saber, também conversar um pouquinho. E quero que você também já se inscreva aqui no canal, por favor. Já vai aí, aperta o sininho também para poder ativar as notificações. E aí, assim, você vai ficar sabendo sempre quando tem vídeo novo aqui no YouTube, tá bom? A gente se vê numa próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.